Olá pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês do trabalho de encadernação, o Aero, que nós fazemos aqui na editora Vilger. Então eu tenho aqui esses dois exemplos, eu vou mostrar para vocês aqui um livro, é um PDF de um livro que se chama Three Little Lies, que nós fizemos a impressão, a encadernação Aero, que são esses arames duplos e capa dura, também produzido aqui. Olha só a capa dura, a forma de folhear o livro é muito fácil, muito simples, e conta com acabamento, verifica o acabamento de primeira, feito através de Aero. Olha só, você pode abrir ele aqui, dessa forma, e eu vou mostrar aqui também a parte de trás do livro, também com capa dura, uma contra capa dura. Olha, ok? Obrigado!